Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o Enem 2017, segundo dia, prova rosa. Vou resolver agora a questão 96 de Física. A questão fala assim, em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma DDP, ou diferencial de potencial elétrico, de aproximadamente 10.000 volts. Para que não seja letal, a corrente pode ser transmitida através de uma pessoa, não deve ser maior do que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1.011. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca na cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, é... Então, a gente tem que lembrar o seguinte, o que o problema falou para a gente? Deixa eu botar aqui, dados. Deixa eu pegar os dados do problema. Bom, ele falou que a voltagem é da ordem de 10.000 volts, certo? A corrente da pessoa, a corrente elétrica que a pessoa pode suportar, é de 0,01 ampere, né? Tá aqui, ó, 10.000 volts, a corrente elétrica, tá aqui, ó, a corrente que a pessoa pode dar, né? Depois, a gente sabe também que ele falou que a resistência elétrica corporal é da ordem de 1.011. Então, a resistência da pessoa é da ordem de 1.011, certo? E aí, ele quer saber o quê? O gerador de tensão deve possuir uma resistência interna em relação ao corpo humano. Então, ele quer saber a resistência interna, que eu vou chamar de RI, né? Em relação ao corpo humano. Então, ele quer a relação da resistência interna sobre a resistência do corpo humano, certo? E aí, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar da primeira lei de ONS, né? Qual é a primeira lei de ONS? Ah, gente, quem vê ri, certo? Então, a gente vai fazer com quem vem ri. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, eu tenho a resistência da pessoa e a resistência interna, né? Do gerador. Então, a gente vai escrever a primeira lei de ONS da seguinte maneira, é quem vê r mais ri vezes i. Então, vai ficar assim, ó. É 10.000 volts é igual a 1.000, que é a resistência da pessoa, mais a resistência interna, vezes a amperagem, né? 0,01, né? Corrente elétrica. Então, eu vou botar assim, ó. 10.000 divididos por 0,1 é igual a 1.000 mais ri, certo? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, 10.000 divididos por 0,01 vai dar 1 milhão. Então, vai ficar 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Menos, vou pegar esse 1.000, vou passar para lá. É igual a ri. Então, eu sei que o ri é da ordem de 999.000, certo? Só que o que o problema pediu? Ele pediu essa relação aqui, ó. Resistência interna do gerador com a resistência da pessoa. Então, eu sei que ri sobre ri vai ser 999.000 divididos pela resistência da pessoa. A gente sabe que a resistência da pessoa é de 1.000, né? Então, sobre 1.000. Então, ó. Isso aqui é igual a 999. Essa relação de 999, ela quer dizer que vai aumentar, vamos pegar lá as respostas, né? Ela quer saber que a corrente, né? A corrente não seja letal para uma pessoa, a relação entre a resistência interna e a resistência do corpo humano tem que ser da ordem de 999, 49, é aproximadamente em relação a milhares de vezes maior, beleza? Isso aqui é aproximadamente, né? Vamos botar aqui aproximadamente igual a 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 de vezes maior, beleza? Caso tenha dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!